Lutar pelo meu território é honrar a minha história, é honrar a história do meu avô. Lutar pelo meu território é lutar pela humanidade, né? É lutar pelo alimpo, pela água limpa. O meu território tá ameaçado, mas a humanidade tá ameaçada, né? O meu povo tá ameaçado, porque temos uma história, temos uma espiritualidade, temos uma cultura. E se é um território demarcado, todo povo tingui tá ameaçado. A existência de... Então o governo brasileiro também tem esse pensamento de não demarcar a terra, né? Pra que a terra fique livre pra exploração, pra mineração, pro gás, pro carbono. E com o governo agora do Bolsonaro fica mais difícil porque tá bem claro pro mundo inteiro que ele não tem interesse de demarcar mais um milímetro e um centímetro de terra pros povos indígenas, né? Porque todo dia na América Latina morre mais de um líder assassinado, né? Brutalmente, torturado. Por isso que a gente luta, né? Porque o governo do Bolsonaro quer retirar todos os direitos de proteção ambiental, de proteção aos direitos humanos. O governo não consulta os povos indígenas, nem uma comunidade tradicional pra botar uma barragem, pra explorar um petróleo, pra retirar as madeiras. O governo brasileiro também tem um petróleo, né? Pra ver o que ele serve, né? Ela precisa ser uma comunidade internacional. Né? 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 Aqui no estado, há uma planta de projeto de coelha, há uma planta propois morta. Há uma planta de coelha. E uma planta de coelha seria a primeira para Papu New Guinea. Temos que afastar a saúde dos locais, a qualidade da sua vida. A nome da lumpuridade é uma vez, Né? O nome é passado, uma vez, o povo estivesse falando de água. E o nível de empolgador é um equilíbrio porque o economia do empolgador é sustentável pelo marinho. A pula das pula é de 300 hectares. Quando o pula, o pula, se colocá-se umédio para ter umédio. Quando a pula é de umédio, uma pula é de umédio. E as estruturas foram colocadas aqui para a nossa comunidade. Por isso, o importante para mim é que eu não consegui a minha alimentação. O ramadre é o nosso corpo, o nosso corpo. Eu não me perdoe, porque meus filhos, meus filhos, eles não estão se tornando para a minha vida. As Ilamas, o meu campo é muito elevado para a minha vida. O que é a nossa cidade? Dois países são um tremendo de conservação para a minha vida. Já menos caos de mortinhos, mais ou menos trombone, mais exteriores incandos e combinações exasperadas por a minha vida. A nossa vida, principalmente, é uma relação com a nossa terra. E a minha vida é o que faz a nossa cultura. Tudo que eu faço é lutar contra a mudança climática e as mãos que feede-se. E as mãos que feede-se a mudança climática são a indústria de combustível. Eu gostaria de dizer aos líderes mundiales que participam em COP, saber que seus líderes jovens estão assistindo, que a geração futura e a geração presente, saber o que vocês estão fazendo dentro dessas ruas, e que nós vamos guardar você, porque este é o momento de tomar ação, e que nós estamos contando. E aí E aí E aí E aí